Oi, eu sou a Andrea Clara, Stylish. Nos próximos dias, vocês vão acompanhar as tendências de primavera, verão, 2018 e 2019, tudo o que vai acontecer nessa estação. O linho, o colors, floral, muito floral, o vermelho, o poá e os looks de festa, balada, que a gente adora, né? Participar desse projeto no telhado verde pra mim foi incrível. Misturar moda com arte, com sustentabilidade, orgânico, isso tá na moda. E eu quero que vocês também compartilhem nas redes sociais as dicas que eu vou deixar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.